Sem julgamento Eu te desejo, embora eu nem perceba Eu só entendo que no fundo a gente se compreende Não me interessa o que se fala ou o que os outros pensam Só me importa apreciar o seu cabelo ao vento Se eu soubesse a causa certa, então eu lutaria Mas a verdade há muito tempo já me abandonou Agora eu deixo minha vida seguir sem destino Pois muitos foram os amigos que Deus já levou O que se leva afortunadamente desta vida São os momentos que você viveu e compartilhou O resto vai se transformar em pó pelo caminho Então se entregue intensamente a vida, meu amor Tô caminhando sem medo Meu pensamento a vagar, só teu Em cada esquina eu vejo seu rosto Meu abrigo é você, meu poder Meu viver Meu viver Do exemplo à reação ao movimento Eu me espelho em você, meu complemento Fomos feitos, construídos pelo tempo Mais que tudo no universo é o sentimento Quero andar na areia Sentir meus pés quem sou Fogo que me incendeia Quero viver de amor Paraíso me espera, eu vou As vezes eu caminho só em plena madrugada Procuro encontrar a paz, eu já não temo mais nada A humanidade se perdeu dentro do próprio caminho Mas ainda tenho esperança, não estamos sozinhos Há uma estrela atrás da nuvem, isso eu tenho certeza Ela espera ir radiante o dia da pureza O resto vai se transformar em pó pelo caminho Então se entregue intensamente a vida, meu amor Foi caminhando sem medo Meu pensamento avagar Só teu Em cada esquina eu vejo seu rosto O meu abrigo é você, meu poder Meu viver Oh, 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 oh As lembranças do passado, os momentos Nostalgia, alegria, o sofrimento Um presságio, veja o nosso futuro Abre a porta, não me deixe no escuro Quero andar na areia Sentir meus pés que ensolam Fogo que me incendeia Quero viver de amor Paraíso me espera, eu vou Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh